Agora eu pensando, olha, que jarra de água. Eu pensando que já estava na geladeira, eu botei ali na mesa e cobri com pano de prato, olha. Uma pessoa aí, o cabra bandelha, né, para lavar essa caixa. Vou botar, vou desacupar a jarra dela, vou botar na minha, já ia beber um copo, você não quer, né, meu velho? Vou botar na minha aqui, olha. Olha, não, não, nada, olha. Que lindo, Deus. Está quente, Jess. Quente, 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 quente. Olha aqui, amanhã eu tomo. Vai vender, mãe. Eu sei, homem, eu sei. Deixa eu ver aqui a minha água de coco. Olha o coco. E, olha, a gente já foi lavar. Olha. Não está muito sujo. Quer dizer, a colher estava limpa. E a vazia. Vou botar um pedacinho já. Olha. 3,44. Não está dando nem o jantar. Não está dando nem o jantar. Vamos lá, vai hoje. Já ficou 4 cocos. Saúde. Saúde. Saúde para nós. Quentinho. Quentinho. Natural. Down.